Começa agora o programa Ultrapassagem, o programa que fala do mundo dos pilotos dentro e fora das pistas. Eu sou o Alê Navarro. Eu sou o Zé Graxinha. Estamos aqui para falar de automobilismo, né Zé? Automobilismo. E esse final de semana não faltou o assunto de automobilismo. Nós temos Stock Car, Truck, HB20 e Brasileiro de Kart. Mamãe. Sobe a vinheta. Ô Zé, final de semana em Abu Dhabi. Abu Dhabi? Adivinha o que aconteceu de importante? Não sei. Nada, 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 nada. Corrida chata. A não ser Verstappen. Chegou ali e ganhou uma corridinha. E o Vettel cantou uma musiquinha. É o que aconteceu no final de semana de corrida. Tivemos o Hamilton se recuperando lá da Covid. Foi. Não quis deixar o nosso piloto Russell andar, certo? Aí o que ele fez? Eu mesmo zoado vou sentar na jabiraca. Vou em terceirão, mas vou. Foi em terceirão. E o mais legal de tudo é a parte que deu emoção na corrida, Zé. Aham. Sabe o que foi? Não. As duas Mercedes dando zerinho na pista, ficando uma de frente para a outra. Muito bem. Foi bem bacana isso. Foi bom. Gente, final de semana de corrida em Abu Dhabi foi isso que aconteceu. Hamilton é campeão mundial e de construtores de quebra galho, a Mercedes também. Muito bem. E a Haas? A Haas Tafari. Pietrico andou lá, a jabiraca aqueceu. Mas ele fez uma coisa bem legal. Aham. É. Importante que tá indo bem, né? Foi. Muito bem. Foi rápido. Deu um passo. Esse foi o final de semana de corrida em Abu Dhabi. Dhabi. Sortei aquela lá, do fundão lá. Galerinha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O nosso programa, o Programa Ultrapassagem, que está nas plataformas Record, no R7, no Acelere. Boa. E também no YouTube. No YouTube. Pra isso, você precisa estar inscrito. Aham. Se inscrever. Aqui. Marcar o quê? Dar um like e ativar as notificações aqui. Exatamente. Faça o que o Zé Graxin está fazendo. Zé, eu vou dar uma sentadinha aqui. Porque agora a conversa é longa. Vamos lá. Senta que lá vem história. Zé, vamos falar de Stockard. Quem que era o líder do campeonato até a última etapa? Tiagão. E o que aconteceu com o Tiago? Ah, já mirar, cadê o problema? Nada aconteceu com ele. Quebrou o motor. Foi. Ele ficou muito contente. Mas é. Quebrava. Última etapa. Burriqueiro. Motorzão quebrado. O Tiago foi sacanagem. Eu também estava torcendo lá. Merecia aí ser campeão da Stockard. O capacetinho dele, você viu? Tivemos aí Ricardo Maurício, o nosso tricampeão. Você viu o capacete dele? De quem? Do Tiagão. Novo? Não. A filhinha dele que pintou. Ah, é? Bonitinho. Que bonitinho. Se tiver imagem, põe aí. Eu vi uma foto do pai dele. Ah, o Bel. Do Bel Camilo. Segurando o capacete. Atrás tinha lá a fotinha da esposa e da nenê. Da esposa e da nenê. Muito bacaninha. Muito bonitinho. E o final de semana de corrida da Stockard foi marcado aí por essa inversão de posições, né, Zé? Foi. Mas o Ricardo Maurício... Caguei. Nós temos um vídeo aí, produção do Ricardo Maurício. Vamos ver o que ele tem para falar para a gente. Falei. Fala aí, pessoal do programa Ultrapassagem. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar com vocês. Obrigado pelo convite. 2020 terminando. Stockard conseguiu aí, graças a Deus, realizar todas as provas com todos os protocolos de segurança. Um ano atípico que todos nós estamos vivenciando ainda. Queria parabenizar, antes de mais nada, a todos os envolvidos, equipes, pilotos, organização, jornalistas, todos que fazem parte aí do nosso esporte. Chegando ao tricampeonato da minha carreira, na Stockard, estou muito feliz. Meu oitavo título nacional. Nono título da equipe do Meinha. Muito feliz por ele também. O gênio das pistas. Esse ano foi um ano, como a gente está falando, atípico, onde a gente teve que lidar um pouco com os regulamentos. Um ano onde a gente teve aí duas marcas representando a categoria, lastro de sucesso, descarte e a grande final, como sempre, valendo aí a pontuação em dobro. Um ano que, graças a Deus, eu tive um carro super competitivo em praticamente todas as provas. Usamos, sim, do regulamento em algumas delas, onde não classificamos bem para fazer a segunda prova, quando a gente estava com um laço de sucesso mais alto. Então, foi, assim, um grão finale especial para todos nós ali da equipe Eurofarma. Corrida onde, teoricamente, 50% dela a gente conseguiu conquistar na classificação. A gente sabe de uma corrida da final, onde a gente não teve estratégia, só teve troca de apenas um pneu, que era pelo regulamento, mas não teve aqueles outros regulamentos que tivemos em outras provas, de que você tinha que largar com combustível da classificação. Quem ia para a classificação 2, acabava tendo que colocar um pouco mais de combustível para a corrida no pit stop, então isso daí dificultava bastante aí os resultados finais aí da prova. Mas acho que é isso, é saber colocar o regulamento de baixo prazo e saber trabalhar junto com a sua equipe nas estratégias e da melhor forma possível. Então, foi um ano para a gente muito bom. O ano passado fui terceiro no campeonato. esse ano chegando mais um título na minha carreira, feliz pelos meus mecânicos, pela minha equipe, pelo meu patrocinador. Próximo ano indo para o décimo terceiro ano junto com a Eurofarma. Isso daí só me alegra cada ano que eu vou lá e assino o contrato com eles. Uma marca que eu tenho orgulho de representar e também tenho muito orgulho de representar a equipe, o time RC, a equipe do Meinha. Então, um forte abraço a todos, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Foi um ano aí no estoque difícil, muito, muito, muito competitivo. Onze pilotos chegando à final, equipes cada vez mais profissionais lutando pelo título. Pilotos também, o nível de piloto da Stock Car é espetacular. Ano que vem vamos ter aí Felipe Massa no grid. Escutei falar também aí nas redes sociais, parece que o Tony também vem. Então, vai ser um grid aí muito, muito legal e que a gente espera proporcionar para vocês aí que estão assistindo de casa. A gente espera logo mais também tudo isso acabar e o público poder voltar a assistir as corridas na Stock Car no próprio autódromo. E é isso. Um abraço a todos. Valeu! Mas Ricardo Maurício, que fez a pole, estava muito tranquilo no final de semana e fez o o que, Zé? Barba, cabelo e... E não tomou susto nenhum? Não, não. Não teve risco nenhum? O senhor viu qual pneu ele trocou? Não. O esquerdo traseiro. Só para garantir? É porque é mais rápido. O apoio, né? Não, o apoio é o traseiro direito. Ahn. Ele trocou o traseiro esquerdo. Para dar mais? É um segundo mais rápido a troca. Vê se o Meinha é galo velho. Ali, Zé, tá ligado, Zé? Você tá ligado nessa parte do pneu? Esse trabalho aí de equipe. Tá ligado. Muitos anos, né, com Meinha, você trabalhou? Muitos anos de borracheiro. Ah, é, Zé? Pode perguntar. Que beleza. Então, a Stock Car ficou assim, ó. Primeiro lugar, Ricardo Maurício. Aham. Depois, Ricardo Zonta. Aham. Depois do Mombrada, né? Ele ficou em segundo depois do Mombrada, né? É. O quem? O Ricardo Zonta? O Zonta tinha. O César Ramos deu-lhe o Mombrada na reta oposta. Aham. Foi empurrando, que eu acho que ele não viu. Logo uma largada, né, Zé? É, nas primeiras voltas lá. Eu vi. Foi encostando, 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 até que o Zonta foi pro mato. Aí voltou em terceiro. Chegou primeiro, segundo e terceiro. César Ramos e atrás do Zonta. Aí teve uma desclassificaçãozinha. Aí teve uma penalização. Penalização. No Césão. Cuidado, viu, Zé? Ó, tá doido. É. Aí o Nelsinho foi pra terceiro. E Daniel Serra em quarto. Foi isso aí. Baita trabalho. Desse jeito. Muito legal. Essa corridona que foi aí finalizando a etapa da Stock Car Brasil 2020. Um ano que foi cheio de surpresas. E nessa época de novo normal, pandemia, acabaram se virando muito bem. É isso, Zé? Muito bem. Teve um acidentão feio lá também, você viu? Teve, passou na freada do lago, né? Foi o La Pena? Não. Quem foi? Lucas Floresco. Foi o Lucas Floresco. Freou, a jabiraca saiu de traseira, deu uma quicada, passou, voou, e bum, deu. Deu de lado. E é perigoso bater na equipe, né, Zé? Você é doido. Tá louco. Vamos lá. Isso foi o que aconteceu na Stock Car. Isso, Stock Car. Parabéns, Ricardinho, tricampeão. Tricampeão. Ricardinho, parabéns. Obrigado pelo vídeo que você nos mandou. E sempre é gostoso acompanhar você nas corridas, porque você é um piloto da minha altura. Mais ou menos, Patrão. Parece um passarinho no filme. Boa, 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 Ricardinho. Parabéns. Vamos falar agora, sabe de quê? Sabe de quê? Vamos falar de patrocinadores. Os nossos patrocinadores. Está terminando o ano, patrocinadores. Vamos renovar. Vamos renovar os contratos para 2021. Boa, Zé? Vamos renovar. Estamos aqui, nada ensaiado. Não. Então, já que nós não ensaiamos, vamos agradecer aos patrocinadores? Bora. A Avelo Bricinti. A Avelo Bricinti. Toda a família Avelo Bricinti. Beijão. Marcelo, Rodrigo. Esse está renovado. O Adolfo Vinícius, o Adolfo Pai, toda a galerinha lá. O Bruno também. Esse aí, está garantido já? Se Deus quiser, estará garantido. Na verdade, eles falaram que está até 2022. Tá bom. É pouco, mas tá bom. Não, é bastante, é o nosso principal patrocinador. A Up One, que é o nosso condicionador de metal. O lançamento da Up One foi agora. Agora. Mês passada, então já está começando a chegar essa super latinha aqui. Procura aí no seu distribuidor. Muito legal. Zé, você viu que latinha é legal? É muito linda. Que bacana. Então, é um energético do seu motor. Up One. A Imbone, que está com a gente há mais de cinco anos. Imbone. É, o Altino. Quem mais? Quem mais? O Bruno. O Bruno. Isso aí. Muito bem. A Gusmed, que é o nosso parceiro, Pedrinho. A Sambaíba. Sambaíba. O Beto Fonseca e César Fonseca. Nossos parceiros também de Mercedes-Benz Challenger. Estamos chegando aí no final de semana, hein? A Mediviva. Mediviva. Que fornece os nossos remedinhos aqui para o Zé. Aqui para o Zé. Você está aqui com o broche dele. É, muito bonitinho. Seu cartão Platinum. Muito obrigado, Mediviva, por esse ano aí junto com a gente. Ano de pandemia. Foi muito importante ter a sua parceria, viu? Opa. A CLD, que renovou mais um ano, está com a gente desde 2014. Então, a CLD, o Jorginho, o Eliseu, o Labib. Labib. Renovando aí para 2021. Você já renovou. Falou, estou junto com você. Estamos juntos. É isso aí. A CLD. E a Porto do BBQ, que aliás, você que tem uma festa para fazer na sua empresa, hoje a estrutura da Porto do BBQ é para mais de 4 mil pessoas. Muito bem. Mas agora com pandemia ele faz o negócio para todo o protocolo que tem que ser seguido, viu? É isso aí. A nossa festa de encerramento será com a Porto do BBQ. Muito bem. Aqui nos nossos estudos. Certo? Perfeito. A Corsa, que nos veste aí há bastante tempo. Ela vestiu no reality show eu, me vestiu, vestiu também o Tielo Nunes e vestiu o Zé... Não, não vestiu o Zé Luchinha ainda. Não. Orlandinho, vamos fazer o Macacão 2021 para esses figurinhos aqui, ó. Vamos. Vamos lá. Vou tirar as medidas da minha perninha. E a Boniprint, que agora está fazendo comunicação visual também na linha náutica. Então, o Hard, que já faz toda a comunicação dos nossos carros, dos nossos estúdios, agora está fazendo a linha náutica, Zé. Muito bem. Bacana, né? Vou colocar minha boia de pneu de caminhão lá, de pneu de caminhão, para ele adesivar. Exatamente. A ilumináutica que cuida de toda a nossa iluminação. Aqui. Muito bem. No nosso estúdio também, no nosso projeto de carros. Boa. Então, foi muito bacana. Gente, vamos falar agora de Copa Shell HB20. Zé? Copa Shell HB20. Fala para mim. Corrida 1. Corrida 1. Na pró. Pode falar. Quem foi? Que é seu amigo que ganhou a corrida. Ribele. Tiago Ribele. Meu amigo. Ganhou uma corridaça ali. Guia muito. Ele em primeiro. Segundo foi Rafa Bate, o Lorde. Meu querido Raul Lorde. E Diego Ramos em terceiro. E depois Bruno Testa. Bruno Testa que está sempre mandando as comunicações para nós. O Zé manda para mim, pai dele. Mandou para você também. Toda hora. Isso foi na pró. Ganhamos. Exatamente. Beijão, Zé. Mas na Super tivemos Marcos Índio. Boa. Que foi companheiro do Itoldi na primeira etapa. Que na chuva estava mandando o sapato enfiando quase o tempo da ponta. O Léo Reis e o Queca Teixeira em terceiro. E Betão Cavaleiro. Beto Cavaleiro. Betão. Em quarto. Muito bem. Eu queria dar um destaque especial. Ainda falando da primeira corrida da Copa XHB20. Pode falar. Que foi a participação do Torrones. Torrones. Torrão que participou lá. Fez dupla. Fez dupla. Com o Marco Ramaciotti. Muito bem, Marcão. Essa homenagem aí que a Copa XHB20 prestou ao Marco Ramaciotti. Foi muito bonito. Diretor inesquecível. E Torrão teve uma participação muito boa como piloto do Safety Car. Ah, não. Ele não foi piloto do Safety Car, né? Ele andou. Ele estava achando que era... Não. Ah, eu venho para a cagamba. Ganhou troféu. Foi bom. Mandou bem na super. Torrão, parabéns. O evento foi muito legal. Então isso foi a Corrida 1 da Copa XHB20. Vamos para a Corrida 2? Corrida 2. Mas antes de falar da Corrida 2, temos um recado do nosso chefão da Copa XHB20. Boa. Daniel, está contigo as palavras. Tchau. Fala meu amigo Ale, meu amigo Zé Graxinha, tudo bem? Bom, Ale, está lá o quê, né? Um ano tão difícil como esse no mundo como um todo. Mas graças a Deus, Copa HB20, indo muito bem. Terminamos o ano aí com 40 carros do grid. Começamos com 30, terminamos com 40. Um crescimento fantástico da nossa categoria. Enfim, muito trabalho, muita dedicação em prol do automobilismo. Um esporte maravilhoso que eu aprendi a gostar. Enfim, agora 21. Já estamos pensando em 21. Agora vamos olhar para 21 e ver realmente as evoluções que a categoria vai ter. A gente tem bastante coisa para fazer aí em 21. Tem muita novidade na Copa HB20 para 21. Novidades boas, um crescimento orgânico da própria categoria. Pedido dos pilotos para que a gente melhore algumas coisas. Enfim, a gente agora começar a trabalhar para 21, porque 21 já está aí, né, Ale? Acabou de terminar o campeonato de 2020, mas daqui a três semanas a gente já está em 2021. Então agora mire em 2021 e vamos para frente. Um grande abraço para você. Um grande abraço para o Zé Graxinha, meu parceiro. E um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos vocês e todos os amantes do programa Ultrapassagem. Um beijo, fica com Deus. Feliz Natal, um próximo ano novo. É isso aí, Daniel. Mais um ano de Copa Shell HB20. Boa. Um ano maravilhoso. Foi. Vamos ver o que tem de novidade para o terceiro ano da Copa Shell. Muito bem. Será que tem novidade, Zé? Vai ter coisa boa. O Daniel que mandou muito bem lá com a equipe. Então parabéns aí a toda a equipe, ao Bujão, ao Fabiano. Boa. A todo mundo que faz parte, todos os pilotos que fazem parte da Copa Shell HB20, que são pilotos especiais também, certo? Muito bem. Vamos para a corrida 2 da Copa Shell HB20. Uma corrida muito disputada. Os carros andando todos alinhados. Mais de 40 carros no grid. 40. 40 carros. Mais safety car e medical. Safety car e medical car. Boa. Mais de 40 carros no grid. Tinha mesmo. Muito bacana. Uma categoria muito... Como é que se fala, Zé? Competitiva, equalizada. Equalizada. Muito bem. E competitiva. Mas a vitória foi de quem? Foi de quem? O menino que manda sempre uma notícia para você. O Testa. O Bruno Testa. Muito bem. Que faturou a corrida pela Pro. Muito legal. A corrida 2 com Diego Ramos em 2º e 3º. Clebão Elétric. Muito bom. O homem elétrico. E Catute em 4º. Muito bem. Na Super tivemos Rafael Reis, Edson dos Reis, Alexandre Canassa. O Alexandre Canassa, se eu não me engano, é amigo do Beto Cavaleiro também, se eu não me engano, não me falo a memória lá. Todo mundo é amigo do Beto, né? O Juba em 4º. E adivinha quem foi em 6º, Zé? Não, sei. Eu acho que foi o Zibra. Não? Não. Torrones! Marcelo Torrão em 6º. Assim diz a nossa produção. O poste fez xixi no cachorro. Não, Zé. Não. Ele manda bem. É um baita pilotão. Não. Eu já participei com ele numa corrida que teve em Cascavel na própria Copa HB20. Foi. Foi mesmo. E ali ele mandou legal. Quer ver esse programa? Clica aqui em cima. Sim. Você vai ver um programa meu e do Torrão correndo lá em Cascavel, em especial que nós fizemos com a Copa HB20 na época. Agora é Copa Shell HB20. Opa! Terminou também a Copa Shell HB20. Sabe quem foi campeão? Vamos lá. Fala aí. Diego Ramos. Parabéns. O nosso piloto do carro Shell, né? Muito bem. Muito bem. E na Super, Zé, sabe quem foi campeão? Não. O Rafa Reis e o Léo Reis. O Léo Reis são irmãos? Será que eles são irmãos ou são só reis? São primos. São dois reis. Ah, sei lá. No Natal não tinha os três reis? Três reis magos? Não, é. Os que vêm lá para o menino Jesus. Um que deu mirra ou não sei o que. Isso, mirra. Tá. Mirra. 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 É um presente. Não é mirra, pô. Não é mirra. Não. É mirra. 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 Então, Léo Reis e Rafa Reis ficaram como campeão da Super. Os dois reis. Esse foi o ano da Copa Shell HB20, um ano mágico, cheio de corridas. Agora, a Copa Shell HB20, ela dividiu várias etapas com a Stock Car. Foi. Foi. Muito bem. Então, ficou. Olha esse ano como é que ficou, Zé. Pode falar. Stock Car. Boa. Copa Shell HB20. Boa. Falta quem? Truck. Truck. Vamos falar de Truck. Vamos falar de Copa Truck. Copa Truck, que também foi finalizado aí esse ano, que foi um ano bacana. Nós corremos, chegamos a fazer algumas etapas lá na PP Motorsports. Foi. Mas eu fui substituído por um piloto. E esse piloto, quem é esse piloto? Danilo Dirani. Baita piloto Danilo Dirani. Só fez três corridas, já chegou em terceiro no campeonato. Como anda esse rapaz, hein? É rápido, menino. Também comendo aqueles bolos açoudier. Aliás, Danilo Dirani, meu aniversário passou e você não mandou um bolinho pra mim. Não. Estou esperando. Não mandou. Parabéns, equipe PP Motorsports, por um resultado incrível. Aham. Muito bacana mesmo. Os caminhões azuis estavam lindos. Tá. E essa foi a corrida. Mas na corrida 1... Pode falar. Tivemos ali uma chegada emocionante. Salo, que estava a mais de 7 segundos, de Beto Monteiro. Aham. Fez o quê? O que o Rubinho ensinou pra ele fazer? Patrão, não sei se ele arrancou. Hoje sim. Hoje sim. Hoje não. Hoje não. Não deu Salo na primeira corrida. Mas ele arrancou o pé ou deu um galzotado? Ah, ali ele estava fazendo jogo de equipe, né? Perfeito. Perfeito. Salo, Salo. Justo. Gente, eu tenho certeza que ele, como ele não estava disputando naquele momento o título, a chance era pra quem? Beto Monteiro. Beto Monteiro. E o que os Volkswagen fizeram? Beto Monteiro. Beto Monteiro. Boa. Então ficou Beto Monteiro em primeiro, Salo em segundo, Wellington Serino em terceiro e Rafa Lopes em quarto. O Rafa, né? Rafa mandou um sapatão. O Rafa que veio lá da Old Stock começou aí com o Reinaldo Stock e depois foi pro Marcas. Brasileiro de Marcas. Exato. Mandando bem demais vários resultados. Turismo nacional. Turismo nacional. Foi o que o senhor disse. Muito bem. Não, eu não disse isso. Não. Você me corrigiu e corrigiu certo. Opa. É, Zé. Se tem alguém aqui que entende de corrida, sabe quem é? É o senhor, Patrão. A Aline. A Aline que apita aqui no meu ponto. A Aline que faz aqui as coisas. Às vezes ela escreve umas coisinhas certas, outras erradas. Ao menos. Ela acertou até a distância que eu não preciso usar óculos, Zé. Olha aí. Boa. Você também. Até assim óculos, você consegue ver. Consegue ou não? Não. E quem foi que ganhou a corrida 2? A corrida 2 foi o Salo. E o segundo lugar ficou pra quem? Betão. Não. Não. Danilo Dirani. Danilo Dirani, foi o que eu disse. É, e terceiro foi Beto Monteiro. Em quarto, André Marques. Boa. Muito legal. Muito bem. E sabe quem foi o campeão? Beto. O campeão foi Beto Monteiro. Boa. Bicampeão. Quer dizer, bicampeão da nova fase da Copa Truck, é isso? Boa. Mas duas vezes consecutiva aí, como campeão da categoria. Muito. Já na equipe Volkswagen, né? Mandando muito bem. Muito bem. E em segundo ficou o André. O André Marques. Boa. Mercedes, em segundo lugar. E em terceiro, Danilo Dirani. Danilo Dirani. Da PP Motorsport, o caminhão Mercedes, que por sinal, era o que eu corria, Zé. Eu só reclamava e o caminhão andou lá na frente. O que eu posso fazer? Olha pra mim. É isso aí. Não quero falar. Esse foi o resultado da Copa Truck. Boa. Pra vocês. Mas, gente, deixa eu falar um pouquinho só. Pode falar. A Belo Briscintio é o nosso parceiro, o nosso patrocinador. Patrocinador. Tem como os pilotos oficiais. Zé Graxinha. Zé Graxinha é o manager? É, não. Mas é o piloto oficial de Jabiracas. Jabiracices. Tem o Alê Navarro, que sou eu, que é um piloto da Mercedes e também da Copa Truck. Muito bem. A hora que vem vamos estar de volta na Copa Truck, hein? Amém. Amém. Se tudo é certo. Deus nos ouça. Amém. Temos também um piloto de moto velocidade do Superbike. Rodrigo. Certo, Medeiros? Muito bem. Muito bem. Aí nós temos, sabe quem é uma estrela que está nascendo, surgindo no automobilismo nacional? Cadu Bonini. Essa estrela chama Cadu Bonini. Muito bem. Cadu Bonini, que foi, sabe pra onde, Zé? Lá pra Birigui, no Brasileiro de Kart. Birigui. Ô. E mandou bem demais. Mandou. Que boa. Cadu Bonini, o nosso piloto de kart. Boa. Mandou bem. Muito bem. Agora, o ano que vem, será que ele vai pro Mundial, Zé? Vai. A Ávia Lubricíntia, com certeza, é o nosso parceiro e vai estar com ele aí e vai acelerar muito no kart. Muito bem. Certo? O Russo é o chefe de equipe lá. O Russo, Renato. Parabéns aí a toda a equipe do Cadu Bonini, que foi o campeão brasileiro de kart na categoria júnior e júnior menor pelo segundo ano consecutivo. Então, ele é bicampeão. Bicampeão. Muito bom, Cadu. Boa. Gente, esse final de semana é o final de semana que vai ser especial. Vai. Está brigando. Ô, produção, pega o meu telefone, por favor. Tem uma pessoa que não para de me ligar. Sabe quem é? É o Itoud. O Itoud Ramazal. Ele me liga de manhã, de tarde à noite e pergunta. E aí, Alê? Você está bem? Olá. Você testou para Covid? Manda ele. Ele falou um palavrão aqui. Ele está gravando e já retorna. Manda ele ir lá para aqueles lugares. Aqui. O Itoud está preocupado, porque a diferença entre Alê Navarro e o Itoud Ramazal é muito pequena. Muito pequena. Mas está chegando uma pessoa chamada Simão, o português voador. O português está enfiando o pé em vocês. Está dando calor. Laranjinha está dando um calor. Eu não sei o que aconteceu. Duas corridas. Ele falou, vou dar para esses gajos aí acelerar um pouquinho. Vou dar uma canceirinha dele, São Paulo. Mas Cláudio Simão, esse final de semana aí, a disputa está eletrizante. Sabe por quê? Muito bem. Tanto eu, como o Itoud e como o Cláudio Simão, temos a chance de ser campeão. Muito bem. Tanto eu, como o Itoud e como o Simão, temos a chance de ser campeão. Campeão. É isso aí, galerinha. Então a torcida, conto com a torcida de vocês. Vote no meu fanpush. Não. Não tem fanpush. Não. Vote na minha turbina. Não. Não. Vote, sei lá, faça votos na igreja. Mas não há sair. Faz voto para ser campeão. Para ser campeão. Acende vela para São Benedito. São Longuinho. Para vencer a uns 10 cavalos. Porque é o seguinte, o Itoud está acelerando muito forte. O Simão também e eu também. Então estamos tudo embolados. Lá esse final de semana vai ser para resolver a C300. Certo, José? Faz voto para ser expedito. Para vencer a uns 10 cavalos. Ah, o São Longuinho tem que achar os cavalos. São Longuinho, é verdade. São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar uns 10 cavalos, eu dou 3 pulinhos. Eu dou 3 pulinhos por isso aí. É isso mesmo. Gente, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Avela Lubricint. A Avela Lubricint. CLD, Porto do BBQ, Corsa, Iluminautica e Volk Print. É isso, Zé? Muito bom. Muito bacana. Esse programa é feito com carinho para vocês. Conta a história dos pilotos dentro e fora das pistas. Se você gostou desse programa, deixe um comentário aqui. Mas se você não gostou, deixe um comentário aqui também. Porque a gente tem que aprender com seus comentários. O que está faltando para você deixar um joinha. O que está faltando para você se inscrever. Isso tudo é muito importante para a gente. Certo, Zé? Aham. Eu estava falando para não deixar... Não, deixe sim o comentário. Tanto positivo como negativo. Fala o que a gente precisa melhorar. Então, tem que deixar um comentário construtivo, né, galerinha? Senão, como é que nós vamos falar de automobilismo de uma forma que vocês gostem do que a gente faça do jeito que vocês gostam? Tá bom? Tá bom. Beleza, galerinha? Beleza, patrão. Se inscreve no nosso canal. Ative o sininho. Dê um joinha. Porque a semana que vem, você querendo ou não, nós vamos estar de volta aqui. Agora é aquela hora quente, aquele negócio que é na minha frente? É. Que o programa de semana passada está aqui, ó. Aqui em cima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí